Bom dia povo, chega, acorda menino, levanta menino, levanta povo e já vem com animação Porque de animado e bonito só tem eu aqui, porque a festa Cara, eu não tenho nem palavras pra descrever como foi essa festa Eu vou já comentar tudo isso e muito mais pra vocês Como é que foi a festinha da Samsung Teve a Ivy aí dando bandeira e muito mais Mas antes de mais nada eu quero pedir a vocês que deixem o like nesse vídeo Se inscreva no nosso canal e povo, compartilha o link também desse vídeo, tá? Pra mais pessoas ficarem ligadas aí, nós estamos sempre pedindo a mesma coisa, né? Mais tarde, 7h30 da noite, a gente tem o horário venenoso E depois tem a prova do líder, prova do líder essa que promete nessa altura do campeonato Vamos falar então da festinha, como é que foi a festinha O que aconteceu, o que teve de bom Eu vou deixar o Prio dizer pra vocês Eu acho que o Prio descreveu o que foi essa festa, tá? Por isso que eu gosto do Prio, porque mesmo ele fora do jogo Ao contrário dos outros BBBs Ele sempre dá a opinião dele, ele sempre fala E eu acho que é o que a gente também tá tendo aqui fora Dá só uma olhada Rapaziada, eu queria dormir, mas não dá, mano Mano, que festa chata, bicho Vai, Thelminha, representa, vai, velho Tá rezando? Pois é, gente Foi chata, chata, chata Muito chata, cara Foi uma festa, assim O Boninho precisa criar uma coisa, assim Lá dentro do jogo Eu tô tentando estudar aqui uma maneira Da gente ter uma Tipo, uma final mais Tipo, mais caliente, entendeu? Uma final mais agitada Uma coisa mais que dê vontade de assistir Tem muita gente reclamando comigo Que já tá cancelando o Globoplay Não tá assistindo mais nada Enfim, vamos falar então o que rolou nessa festa Porque de pouca coisa que rolou, mais rolou As meninas ficaram lá, todas espantadas Porque apareceu o vídeo delas no telão Aí o povo também mandou mensagens pra eles E essas mensagens Toda a vida que o povo mandava Eles diziam assim Nossa, o Top 6 O Top 6 muito feliz, muito alegre Tipo assim, os favoritos Como eu sempre disse Eles tão lá, gente Mais por demérito Do que das pessoas que saíram Do que por mérito, entende? Ou seja, as pessoas que saíram Erraram em coisas que não era pra errar Tipo, que eles não sabiam E quem tá lá dentro Tem mais experiência em lidar com o público É isso que eu tô tentando fazer vocês entenderem O porquê deles estarem ali O porquê A maioria das pessoas não tá muito feliz Com esse grupo que tá ali dentro Tá, gente Mas fazer o quê? O que a gente tem aí pra essa final E esses componentes que a gente vai ter que utilizar Pra trazer algum conteúdo de qualidade pra gente Pra movimentar o jogo Porque tá muito Muito Disney, velho É... Aí a Manu fez o que fez em todas as festas A dancinha lá e tal É... A Rafa se emocionou com a festa Da Samsung Galaxy S20 Inclusive aí ganhou um beijinho Deu de um babu pra ver se acalmava Ai... É... Que mais? É... Gente, basicamente foi isso a festa O povo se abraçando Aí me deu uma bandeira O celular da... A Samsung vai lá pagar milhões Pra ter uma festa no BBB Aí vai aí me dizer que o celular trava Um celular de 4 mil reais Oi gente É... Que mais? Ah, a Mari disse Que as pessoas não querem que o BBB Acabe As pessoas não querem que o BBB Acabe Ô Mari Coitadinha É... Hoje vai ter a prova do líder E pra gente aqui Com certeza seria muito mais interessante Que a Ivy Ou a própria Mari Vencesse a prova do líder Pra gente ter uma movimentação Na casa E não ser aquela coisa meio óbvia Que todo mundo já espera Entende? Se a Ivy cair em paredão agora Vai ser óbvio que ela vai sair Se a Mari cair Provavelmente vai ser ela que vai sair Então O mais sensato agora Seria uma das duas ganharem O Bonil prometeu tanta coisa E não tá acontecendo nada Mas até o momento é isso Isso foi a festa Não tem muita coisa pra contar pra vocês Aquelas tretas que a gente tá acostumado Aquelas coisas que a gente já chega aqui Daquele jeito todo animado Mas basicamente Esse foi o resumo aí Da festa da Samsung Comente aqui o que vocês estão achando disso tudo Comente aí o que vocês acham que pode acontecer Que vai agitar o jogo Que vai fazer o povo acordar Talvez pra entender Cara, estamos na reta final Vamos causar um pouco Vamos fazer alguma coisa de diferente Tá? Então é isso gente Beijo Até mais tarde Fui